Fala galera de volta aqui no canal que é foda aí pra vocês com mais um vídeo aí de Gangstar Vegas E galera, faltam apenas 23 horas e 6 minutos, o tempo tá correndo cara Pra gente poder concluir o evento a caça mano Então quem nunca jogou esses eventos, infelizmente eu acredito que não dá mais tempo A menos que você tenha o Royal Club e rush todas as missões aí de uma vez O que é bem cansativo, muito exaustivo Preguiça Você não vai conseguir concluir o evento a tempo cara Então aqui a gente já tá com, deixa eu ver aqui mano 1150, 1150 Ah, tô cansado velho 11.500 chaves cara, pra gente poder rodar aqui E eu deixei aqui basicamente faltando uma missão pra ser feita Não de cada uma delas né, mas da maioria aqui ó Essa falta uma missão, essa falta uma, essa aqui faltam duas Essa falta uma só se eu não me engano Essa aqui é a da lancha e essa aqui quer atirar em objetos marcados Então galera, vamos fazer o seguinte A gente vai fazer algumas dessas missões aqui Essa missão aqui é interessante eu fazer Na verdade é essa aqui ó Caos nos trailers Porque muitas pessoas não conseguem concluir essa missão Pelo nível da arma estar muito baixo Ou por não saber direito como faz essa missão Então eu vou explicar aqui pra vocês E dar detalhadamente aí A forma mais rápida né, o caminho mais rápido Pra vocês concluírem essa missão Então bora lá fazer essa missão Bom galera, eu tenho um modo de concluir essa missão aqui muito interessante Que eu basicamente uso o respawn infinito dos carros Pra conseguir aí destruir tudo Assim que você carregar o jogo mano Já na telinha aqui Você já sai daqui mano Já pula aqui ó É, vem em busca do primeiro carro mano Pode destruir os caras aí não tem problema Essa moto aqui eu já vou destruir né Porque aí eu já poupo um pouco de destruição né Porque pra quem não sabe é o seguinte mano Conforme você vai destruindo aqui Casa três ou quatro veículos Ó, spawna uma chave pra você mano Mas essa chave não era pra ter spawnado agora não mano Bora lá pegar a chave Olha mano, olha Eu acho que só de bater a gente já consegue abrir a caixa É isso mesmo Vamos lá agora que eu vou usar o respawn infinito ali dos carros Pra gente concluir essa missão mano Então aqui é basicamente o lugar que eu venho Pra poder concluir essa missão muito rápida Vocês vão ver que rapidinho eu vou destruir aqui Vou pegar, ó, já peguei outra aqui Pegar as chaves E por que eu falo que é respawn infinito Mano, já já vocês vão ver mano Quando a gente destrói todos os carros E basicamente, ó A gente tira a tela deles A gente tira a câmera deles Quando a gente muda a câmera Tem carro de novo, olha só Ó, vou vir pra cá Tirei a câmera lá dos carros Vou voltar Olha lá, já spawnou um de novo, tá vendo? Eu entendi a referência Então basicamente eu fico fazendo isso Porque aqui no caso Spawnou um só Mas vai ter, vão ter vezes, ó Agora eu vou virar de novo Possivelmente, ó lá Olha quanta coisa eu tenho aqui já, ó Tem um carro e uma Tem duas motos e um carro Então aqui é muito simples De você concluir essa missão É claro, né Tendo uma arma potente também Pra você poder destruir as coisas bem rápido Isso ajuda bastante Facilita muito Aqui no caso eu tô com 28 segundos, tá? Só tô com esse tempo ali Bem, meio que escasso Digamos assim Porque eu fui pegar aquela chavezinha lá com a moto, né? Então eu perdi um pouco de tempo Mas aqui já tá no papo 150 chaves Não tem muito pra onde correr E foi finalizada a missão Com todas as chaves obtidas Mano, tem um guerreiro Ó, faltando 50 restantes apenas Então muito easy, mano Se você fizer esse passo a passo aí Com certeza você vai conseguir Pegar todas as chaves E tirar onda, né? Agora aqui a gente vai poder Pegar um carro O carro geralmente eu faço com a Ferrari Mas eu tô enjoado de jogar com a Ferrari Eu vou fazer com galopino Com essa corzinha aqui, ó Roxo com branco Olha, essa missãozinha aqui É a missão dos estrelhas também Onde a gente precisa pegar O maior número de chaves possível Antes que o tempo acabe É uma missão tranquila Digamos assim De ser feita Se eu não me engano Aqui são 125 chaves O total É... E a gente pode concluir Essa missão Com esses carros Mais rápidos aqui, né? Geralmente o pessoal Que tá começando agora Não tem carro Pra fazer essa missão O que é uma pena, né, cara? Porque esses carros aqui Eles são mais caros E geralmente Pra você poder ter esses carros aqui Você precisa aí Tá jogando um tempinho já Ou Ter o Royal Club E conseguir aí É... Como é que se diz? Energia infinita Pra rushar um monte de missão Aí pelo jogo, né? O que facilita bastante E... A pessoa que assiste vídeo, né? Como eu falei naquele primeiro vídeo lá Como ter muito dinheiro No Gangstar Vegas rápido É basicamente isso, cara Você assiste os anúncios, tá? Eu, por exemplo Tô jogando no PC E eu já farmei ali Todo o pacote de saúde dele Todo o pacote de colete Muito rápido Só dobrando aí a experiência Conforme eu vou vendo Os... Os... Os vídeos, né? Então eu dobro ali A minha experiência muito rápido Só pelos vídeos que eu vou vendo, cara E aqui tá faltando Uma chavezinha aqui Eu peguei E agora bora sair daqui Fazendo a nossa Algazarra, mano Restando apenas 50 na missão Isso é muito fácil Pra gente pegar Estamos com 11.775 chaves E aqui a gente tem Duas missões novas Assim Pra gente fazer, né? Essa aqui eu já fiz uma vez E farmei apenas 100 chaves E eu tenho a segunda missão Que é atirem objetos marcados Pra ganhar chaves, né? Aquela missão de sniper Eu vou fazer essa aqui Porque a outra Como só me deu 100 chaves Eu quero fazer essa Pra ver se eu consigo farmar Mais um pouco, né? O Jason chegando ali Não sei como ele parou ali, né? Porque não tem nenhum lugar ali Pra ele descer Ele saiu como se estivesse Saindo de dentro de algum lugar E essa missão aqui Se eu não me engano Foi a missão que fez a gente Ficar top 1 mundial, cara No último, né? Em um dos eventos Que teve solo aí Eu consegui o outfit aí Muito brabo Eu vou deixar o link aí Pra vocês verem Sim, o viciado ficou top 1 mundial No evento, mano Isso é muito legal Coisa que eu nunca vi Nenhum, sei lá, mano Nenhum youtuber fazendo Pegando top 1 mundial De um evento, mano Eu nunca vi Vamos pegar aqui, ó Pegamos a chave aqui Nossa, 60 chaves, cara E essa aqui dá bastante chave, hein, mano Essa missãozinha aqui, mano Eu sabia lá de có, cara Eu pegava os caras Tudo de primeira aqui Não dava mole pra eles Mas como... Ó, 120 chaves Mas como eu já tô um tempo Sem jogar Talvez eu esqueça Algumas coisas, mano Mas ela é muito de boa De ser feita, mano Tinha uma setinha Que eu pegava os caras aqui, ó Ah, aqui bate, né Colide ali com a parede invisível Pega ele aqui, ó Ô, meu Deus Nossa, mano Tá, beleza 180 chaves Se não me falha a matemática É, 180 240 chaves Essa é a missão aqui O ouro Essa é a missão que salva Salva vidas, cara Porque Não é uma missão que farma pouco E a gente ainda consegue Pegar bastante chave, mano Apesar dela ser um pouco enjoadinha Olha, mano 300 chaves Tá no papo, galera Então concluímos aqui Pegamos aí 300 chaves Bom, e conseguimos aqui 12.075 chaves O que acontece, galera Eu lembro Pra conseguir total de itens aí Se eu não me engano São 13.000 chaves, cara Eu tava falando pra vocês Alguns vídeos atrás Que eu não lembrava Me veio aqui na memória Que eu falando em algum vídeo Que era 13.000 chaves Pra concluir tudo Com 12.000 chaves Pode ser que a gente pegue Todos os itens ali Da carabina E fique faltando Algum item zoado Tipo ali Um quebradeira Tá ligado Tipo um pacote de qualidade Coisas assim Então Chegou a hora, galera Vamos girar A roleta Meu Deus do céu, cara 10 diamantes Tá bom Pegamos o primeiro bilhete Da carabina, cara Olha só A gente tá vendo a luz No fim do túnel E vamos ver se ela vem De vez agora Bom, galera Só falta mais 3 bilhetes aí Pra gente poder concluir A carabina E temos mais 8.775 chaves Lembrando que a gente Ainda tem as chaves De hoje Que eu ainda não peguei Então pode ser Ainda que a gente Chegue ali A 9.000 e poucas chaves Beleza? Então bora continuar Bom, faltando agora 2 bilhetes, cara Nossa, eu tô muito ansioso Cara, eu acredito Que a gente vai conseguir Antes de precisar Pegar tudo, mano Bom, galera Tem mil E a gente só tem 2.575 chaves disponíveis Então isso aqui Possivelmente Só vai dar pra mais 2 giros E a gente tem 5 objetos ali Pra pegar, mano Então calma aí Que eu vou pegar Chave pela cidade Tá? Ó, já spawnou chave E já já eu volto, mano Bom, galera Já fiz algumas missões aqui E fui pra 3.475 chaves Mas algumas não Na verdade Eu fiz mais uma missão E recolhi 3 chaves Aqui do dia de hoje Que me deram Mais 600 chaves aí Tá? Foram 200 cada Então assim, galera Eu acredito que agora Possa ser que a gente Consiga a carabina Bora ver, mano Bom Uma recompensa já foi, mano Só falta mais uma aí Pra gente pegar a carabina E o lance é o seguinte Se ela começar a parar Aqui na quebradeira Eu acredito que a gente Vai ganhar a carabina Se ela passar da carabina ali, mano A gente vai ganhar Ou o diamante Ou a moto Então bora ver É, vai vir a quebradeira, galera Nossa, mano Veio a carabina, cara Tava tudo indicando Que ia vir a quebradeira, cara Não é possível Que isso aconteceu, mano Nossa senhora A gente conseguiu a carabina, cara Olha que maneiro Agora, galera Falta só uma coisa O diamante não me interessa muito Pra falar a verdade O que me interessa mesmo É a moto, mano Será que a gente vai conseguir Pegar a moto agora, mano Meu Deus, velho Veio a quebradeira, mano Nossa, que doideira, mano Bom, aí falta 1150 Pra pegar mais uma E depois de 1200 Pra pegar outra, cara Então assim Hoje não vai ter como Mas com certeza amanhã Eu vou conseguir farmar Todas essas chaves aí Pra trazer pra vocês Mas hoje O vídeo foi pegando a carabina E amanhã vai ser aí chaves E também a gente jogando Com essa carabina, cara Que coisa louca Vamos até dar uma olhadinha Aqui na loja Que ela vai estar aqui No nosso inventário Bonitona Esperando a gente Olha ela aí, galera Com 1519 De dano letal 260 Condição de munição E tem aí 127 De perfuração E olha o tamanho Da bicha Cara Que doideira, mano Já pra melhorar Essa arma aqui A gente precisa De quatro componentes De ouro, mano Nossa, isso é muito forte, cara Bom Eu espero que vocês tenham curtido Valeu Deixa o seu like Se inscreva no canal Que o vídeo de amanhã A gente vai estar jogando Com essa belezinha aqui, mano Tamo junto, galera Um forte abraço Valeu E Valeu Valeu E aí